Muito bem, meus amigos, eu e o Willowd, que está virtualmente ao meu lado, vamos explicar a partir de hoje o que cada herói teria visto na joia da alma caso ele tivesse dado o estalo na Manopla do Infinito. Recentemente descobriu que o Bruce Banner teria visto o Hulk, que o Tony Stark teria visto a filha no futuro, e agora, quem que o Capitão América teria visto? E é o seguinte, hein? Antes de começar a gente tem que falar da promoção Omelette Owl. Com ela você vai ter até 70% de desconto em vários produtos Omelette. Tem pôsteres, Funkos, bustos e muito, muito mais. E olha só, são franquias como Senhor dos Anéis, Star Wars, Marvel, DC e muita coisa legal. Aqui embaixo tem o link da campanha, então não perca tempo, clica lá, garante seu produto Omelette e se prepara para a Super Live! No dia 25 de maio nós teremos a Super Live Nerd, que vai reunir grandes nomes da Nerdice para falar sobre os mais variados assuntos em prol de uma boa causa. O Omelette vai transmitir esse mega evento que vai ajudar várias pessoas em necessidade durante essa pandemia. Então faz o seguinte, clica no link aqui na descrição para descobrir todos os detalhes dessa Super Live. Dia 25 de maio, segunda-feira, a partir das 4 horas, serão 6 horas de live! Não fica fora dessa! Já ativa o sininho, se inscreve no canal para receber as novidades do Omelette. Vamos lá então, antes de começar esse vídeo, hoje o Tilo chegou a um consenso e teriam dois nomes que o Capitão América veria caso tivesse sido ele o responsável pelo estalo na frente do Thanos. É isso aí, Fábio. Nós temos o primeiro, que é o Dr. Erskine, né? Que é o que cria aí o soro do super soldado e ajudou bastante o Steve Rogers a chegar onde ele está hoje, sabe? Formou ali, pelo menos ajudou, deu umas empurradinhas para ele poder se tornar o Capitão América, né? Exatamente, meu jeito. Foi uma das primeiras pessoas a ver o potencial de um daquele moleque que era magrelo, tinha problema de saúde, queria servir o exército, mas ele não conseguia porque, mano, olhamos para ele e falamos velho, você só vai morrer na guerra, por favor, não faça isso com você. Exatamente. Eu acho que o Steve Rogers, desde o começo, cativou bastante o Dr. assim, por mostrar para ele que ele é uma pessoa pura, sabe? Ele está sempre querendo o bem dos outros, ele ajuda de qualquer forma, ele não desiste fácil da batalha, mesmo os outros desacreditando dele. Então, eu acho que esse Dr. deu uma grande ajuda para ele criando, assim, um soro e deixando ele fazer parte ali do experimento, né? Exato, né? Tipo, se ele não tivesse visto esse potencial dentro do garoto, a gente nunca ia ter visto o que a gente viu, né? No cinema. Que é o Steve Rogers liderando os Vingadores, ajudando todo mundo. Então, esse Dr. ele é fundamental na história do Capitão América. E é claro, né? Se ele estivesse dentro da Joia da Alma, provavelmente o discurso ia ser parecido com o que ele deu ali no primeiro Vingador. É, eu acho que o Rogers e o médico, né? A figura desse médico ia aparecer ali na Joia pra ele e ia conversar se ele manteve a sua palavra esse tempo todo, de ser um bom moço, sabe? Andar no caminho certo, se ele manteve desde o começo a sua ideia inicial, de ajudar o próximo, né? Exato, né? Ele falava, mano, olha só, você cumpriu essa ideia de não deixar o poder subir na sua cabeça? Ele falava, pô, eu acho que eu fiz o possível. Ele falava, então vai descansar. E aí, mano, eu acho que já cortava lá pra todo mundo se despedindo do Capitão, ele morrendo e tal. E seria bonito, seria uma homenagem pra esse personagem que, tipo, eu acho que é meio desvalorizado na história do Steve Rogers, mas ele é muito importante pra hora que ele virou, né? Sim, eu acho que poderia até ter umas cenas, assim, dele conversando com o Dr. mais no passado mesmo e depois o Steve Rogers se despedir do Tony Stark, sabe? Dar um abraço, fazer as pazes, porque eles ainda estavam brigados, né? Já tava aquele momento dos dois ali bem meio que puto, assim, um com o outro, por causa do Guerra Civil. É, eu acho que ficaria bem bonito, seria um final bem interessante. Mas a gente tem outra possibilidade também. É o seguinte, muita gente ia pensar no Bucky, né? Obviamente, porque o Bucky é o melhor amigo dele, ele fez uma guerra civil pra salvar o Bucky, etc. Mas o Bucky tá vivo. Então, o que a gente chega nessa conclusão é que pessoas que aparecem dentro da Joia da Alma, ou elas estão mortas, ou elas são, tipo, sabe, figuras que ele veria no futuro, tipo, metáforas, né? Metáforas como aconteceu com o Bruce Banner e o Hulk, e também com o Tony Stark vendo a filha no futuro. Então, acho que o Bucky não poderia estar nessa conversa, né, Lúcio? Exatamente. E tem outro ponto interessante, né? Que, pelo menos, o Caveira Vermelha fala que você tem que dar algo que você ama, né? Pelo menos ele fala esputanos. Então, eu acho que já traria essa nossa próxima figura, que é algo que o Capitão América ama bastante, e a gente vê isso desde o começo, assim, sabe? Que é a Peg, né? Exatamente. Peg Carter, eu acho que é a escolha mais óbvia pra aparecer na Joia da Alma do Capitão América, porque, mano, ela guiou a vida dele, literalmente, desde o começo, né? Ele entrou no exército, ela, junto com o Dr. Skynet, foram as pessoas que olharam pra ele e falaram, mano, esse moleque franzino, que não manja nada, tem um potencial muito grande aí nele. Exatamente. E tem até uma das cenas mais bonitas, que, particularmente, eu gosto pra caramba no Ultimato, que é quando ele volta, lá no passado, e ele fica meio que encontrando com ela, dando aquela namoradinha pelo espelho ali, pelo vídeo, sabe? É, verdade, né? Lá nos anos 70, ele fica olhando, tipo, nossa, ela tá ali, meu Deus, e tal. E ela sempre foi a guia da vida dele, né? Tipo, em Ultimato mesmo, quando ele vai fazer os planos acontecerem, de ir atrás do Thanos, de voltar no passado, não sei o quê, ele olha pra fotinha dela e fala, mano, vamos lá, vai dar certo, sabe? Porque ela acessa um lado do Capitão América que é muito humano, é o lado de esperança dele, né? Exatamente. E eu acho que seria bem legal ver ela aparecendo na joia pra conversar com ele e falar tudo, né? Que ela nunca deixou de amar ele depois de tudo que aconteceu, porque ele ficou congelado por muito tempo, e mesmo quando ele volta, cara, ele continua sentindo esse vazio por ela, sabe? Esse amor que ele fez por ela. Mas acho que é muito pelo fato de que ela conhece ele como humano, sabe? Tipo, ele conhece ele como uma pessoa, não um símbolo. O que que acontece, né? Tem essa cena no primeiro Vingador que o Coulson explica mais ou menos a importância do Capitão América. Dá uma olhada. E é o seguinte, apesar de ele ter encontrado a Viúva e o Falcão, que são duas pessoas que ele se identificou o tanto que o Falcão, ele deu até o escudo dele quando ele decidiu se aposentar. Ele sempre foi o símbolo, né? Ele sempre foi o líder, ele sempre foi o soldado, ele sempre foi o cara que todo mundo olhou e falou, não, o que ele for fazer, nós vamos fazer junto porque o cara manja. Então, a pessoa, a Steve Rogers, poucas pessoas acessaram mesmo. Teve o Bucky, né? Obviamente, que é o cara que, mano, conheceu ele pequenininho e tal. E a Peggy, que é aquela pessoa que, mano, ele se apaixonou, que queria estar do lado dele, que incentivou ele, que nos últimos minutos dele, né, as últimas palavras dele antes de ser congelado, de se sacrificar pra salvar o mundo, foi... A gente ia ter que remarcar aquela dança. Mano. Verdade. Nossa, cara, e você falando isso agora, Fabio, ia ser muito bonito se realmente tivesse escolhido o Capitão América pra se sacrificar, porque... E até mesmo fazer sentido com isso, sabe? Porque ele é uma pessoa que se sacrifica muito pelos outros. Ele põe a vida dele antes das dos outros, sabe? Ele não mede esforços pra ajudar o próximo. Então, eu ia achar bem bonito, assim, se eles tivessem escolhido isso. Ia ser bem bonito, eu acho que, tipo, o diálogo final dele dentro da Joia da Alma podia ser um negócio bem parecido com... O que aconteceu sendo o final do Capitão mesmo, que ele... Mano, vamos ter nossa última dança aqui. Tipo, você conseguiu, eu consegui, então beleza, então vem cá, vamos dançar pela última vez, porque acabou essa história, vai descansar. Aí já podia cortar direto pro funeral dele, sabe? Não precisava ter aquela cena de todo mundo se despedindo. Tipo, ele ia fazer a dança dele dentro da Joia da Alma e já pro funeral. Pô, ia ser foda. É, a única coisa que a gente ia ter que pensar um pouco é como ia passar o escudo pra um próximo, né? Porque, na minha cabeça, ia ser muito maneiro um funeral com o escudo em cima do caixão descendo, assim, sabe? Eu não sei se aí teria um próximo Capitão América, porque o grande símbolo teria morrido com o Steve Rogers, porque ele vivo, ele pôde escolher quem seria o seu substituto, sabe? Acho que alguém tomar o manto dele sem a aprovação dele, sem saber que ele aprovava, eu acho muito difícil. Isso o Falcão não faria, por exemplo. O Falcão tem certeza absoluta que ele não pegaria o escudo sem que o Steve Rogers desse pra ele. É, até mesmo que a gente vê no final do Ultimato ele ainda fica meio sem jeito, meio assim, né? Não acreditando em tudo aquilo que tá acontecendo. Imagina se cai no colo dele do nada, ele não ia aceitar de jeito nenhum. De jeito nenhum, tipo, ele teria que ter a aprovação do Steve Rogers mesmo, que foi o que aconteceu e foi o final mais bonito, né? Tipo, seria incrível se ele tivesse dado o estalo, mas, ao mesmo tempo, o final que aconteceu foi o final mais bonito possível. Exatamente. E não tenho que discordar, ainda mais que ele dançando com a Peggy, ele naquela realidade continuando a sua vida, cara. É maravilhoso, muito bom pro personagem. Mas vamos lá, só pra finalizar então, Lode, você acha que ele teria visto o Dr. Erskine ou a Peggy? Eu acho que teria visto a Peggy, acho que não tem muito jeito, não. Eu também vou de Peggy, porque ela é uma personagem que até mesmo chegou a ganhar uma série própria, sabe? Tem muita história dela. O Dr. Ele é interessante por alguns pontos que a gente comentou aqui, mas eu sinto que na questão do amor e tudo que a Joia da Alma representa, a gente viu tanto sacrificando lá a Gamora, né? Então eu acho que faria muito mais sentido a Peggy mesmo. Exatamente. Então diz aqui nos comentários quem você acha que o Capitão América veria aqui, ó, dentro da Joia da Alma, meu amigo. Não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário, assinar o canal e ativar o sininho pra receber todas as novidades do Omelete. A gente vai falar de muito herói ainda. Quem será que o Thor veria? Quem será que o Dr. Estranho veria? Diz aqui nos comentários também. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Não estrala esse dedo, hein, cara. Não. Ha 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 ha!